A campanha para promover o registro de nascimento e mostrar que todos devem ter o documento emitido ainda na maternidade vai ter o lançamento oficial no início de dezembro. Veja os detalhes da campanha na reportagem de Calavatier. Os gêmeos Vitor e Rickson nasceram na semana passada e só agora receberam alta do hospital. Os pais não tiveram dúvida, foram logo registrar os bebês. Eu estou muito feliz, né? Meus primeiros filhos, já veio dois assim, já saí do hospital já registrado. Eu acho que é importante, né? O registro é muito importante para a criança, né? No cartório montado dentro do hospital, são feitos pelo menos 20 registros todos os dias. Muito mais prático do que ter que enfrentar filho em cartório e tudo. E aqui já sai registrado. Ainda temos a opção da certidão pequena, que já leva na hora também. A certidão de nascimento é o primeiro passo para o exercício da cidadania. Só com ela é possível obter outros documentos básicos, como a identidade e o CPF. Se cadastrar nos programas sociais do governo federal, fazer matrícula na escola. Sem a certidão de nascimento, o cidadão não existe para o Estado. De acordo com dados do último censo do IBGE, 98% das crianças brasileiras até 10 anos de idade possuem registro civil de nascimento. Mas as estatísticas mostram que 600 mil ainda não tem. O subregistro, que é quando a criança não é registrada no mesmo ano de nascimento, ainda é alto, principalmente nas regiões norte e nordeste. Hoje, 8,9% das crianças que nascem não são registradas no primeiro ano de vida. A meta é reduzir esse percentual para 5%. Por isso, o governo vem atuando em várias frentes. Além da lei que garante a gratuidade da certidão de nascimento, em vigor desde 98, existem as unidades interligadas, que são os cartórios dentro das maternidades, os mutirões e as campanhas, como a deste ano, que tem a participação da cantora Ivete Sangalo. Essa campanha vem com o objetivo de conscientizar tantos gestores, de chamar a atenção da população para a importância da certidão de nascimento, da documentação básica e o desafio nosso maior para o próximo período, que é universalizar o acesso. Mesmo sem ter esse dado de toda a população, a gente sabe, pela realização dos mutirões, que são muitas pessoas ainda sem a certidão de nascimento.